Quando o Cabral aqui chegou E semeou sua semente Naturalmente começou A lapidação do ambiente Roubaram o ouro Roubaram o pau Pra ficar legal Ainda tiraram o couro Do povo desta terra original E só deixaram A má semente presente de grego Que logo se proliferou E originou a nossa gente É ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás Tem ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás E a terra é boa, mas o povo continua escravizado Os direitos são os mesmos desde os séculos passados O Marajá, ele só anda engravatado Não trabalha, não faz nada, mas tá sempre engueirado Se entrar no supermercado, você é roubado E se andar despreocupado, você é roubado E se pegar o poder grado, você é roubado E também se votar pra deputado, você é roubado Certo, tem sempre um 7-1 armando fria Tem ladrão lá no congresso, na quitã de padaria Ladrão que rouba de noite, ladrão que rouba de dia Dentro da delegacia ninguém entendia a maior confusão O doutor delegado campeou todo mundo Porque o ladrão roubou outro ladrão É ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás Tem ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás E quando o Cabral, quando o Cabral aqui chegou Cerveu, se cegueu sua cerveja Naturalmente começou a rapidação do ambiente Vai malandrar Roubaram o ouro, roubaram o pau Pra ficar legal Ainda tiraram o ouro O povo dessa febre original E só deixaram Amar a semente Presente de grego E logo o ciclo liberou E originou a nossa gente Veladrão que não acaba mais Veladrão que não acaba mais Você veladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás É ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás É ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás É ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás É ladrão que não acaba mais É ladrão que não acaba mais Você é ladrão com a bola da frente Você é ladrão com a bola da frente É ladrão que não acaba mais